Eu fiquei de falar de Berkeley, então vamos lá. Sobre Berkeley, a história é muito interessante. Berkeley, você pode inclusive acessar o banco de dados de Berkeley, tem a berkeleyearth.org, os dados de lá estão disponíveis nesse endereço da web. A história de Berkeley é muito interessante, porque é um grupo de pesquisa que é ainda capitaneado pelo Richard Miller físico e que assumiu uma postura que essa sim merece ser chamada de cética. Ele duvidou, de fato, ele colocava dúvidas sobre a correção dos dados de observação e dessas análises feitas por NOAA, NASA, Hadley Center e Britânico. Eu acho muita presunção o cara sair duvidando desses times todos, mas enfim, ele fez isso, conseguiu financiamento, importante dizer, financiamento da indústria de combustíveis fósseis, que esperava que uma análise independente produzisse outra coisa. E aí, o grupo do Richard Miller conseguiu tocar diante o projeto chamado BEST, é uma sigla, tem aí um trocadilho, BEST como se fosse melhor, mas é Berkeley Earth Surface Temperature, ou seja, era uma tentativa de reconstruir a análise de temperatura da superfície terrestre. E eu reconheço que o trabalho do grupo do Miller foi um trabalho sério e bastante laborioso. Eles conseguiram, além dos dados das estações meteorológicas oficiais, que são os dados que são coletados desde 1880 pela Rede Mundial, que hoje é coordenada pela WMO, Esses dados, ele não apenas usou, mas verificando estatisticamente todos eles, se não havia erros, se não havia problemas, mas ele conseguiu pegar vários outros. Por exemplo, dados de universidades que não eram reportados globalmente, que estavam em seus bancos de dados, documentos, inclusive, que estavam apenas em papel de estações meteorológicas mais antigas. A base de dados de Berkeley, é importante dizer isso, reconhecer o trabalho, a dedicação do grupo do Richard Miller nisso aí, a base de Berkeley é várias vezes maior, tem muito mais estações do que os dados da NASA, NOAA e RADAY. Mas aí, vejam só, quando a gente coloca o dado de Berkeley juntos, você mal consegue ver diferença entre Berkeley, NASA, NOAA, etc. O que prova, na realidade, que os dados são confiáveis, são feitos de uma NASA independente. Claro, o Richard Miller, ele admitiu, não, os dados estavam corretos. E eu confesso, tem um prazerzinho mórbido aí, porque foi grana da indústria de combustíveis fósseis que queria atacar a ciência do clima, e na verdade, terminou fortalecendo. Então, a história de Berkeley é um exemplo do que, na verdade, deve fazer um cético. Se você é cético, o cético faz o quê? Ele tem dúvida. Mas, se a dúvida é honesta, o que a gente faz? A gente procura as evidências para tentar sanar a dúvida. Você não vai ficar eternamente em dúvida, ou pior, relegar as evidências. Negar as evidências é coisa de negacionista. Tem um nome isso aí. Então, negacionista e cético, em uma determinada maneira, são, inclusive, opostos um do outro. O cético, ele tem uma dúvida honesta. O que é que ele faz quando você tem uma dúvida honesta? Você vai procurar fontes, fontes confiáveis, fontes primárias, dados originais, e vai trabalhar para construir uma posição. O ceticismo, ele é legítimo, porque, basicamente, é fundamental em dúvidas honestas. Miller era um cético, tirou suas dúvidas e agora reconhece que, desde o início, os dados estavam corretos, os dados de estações de superfície. Diferente de certas pessoas que ignoram, mas que não fazem nada. Essa é uma coisa importante dizer. Se você tem evidências, vá, colete os dados, faça pesquisa, trabalhe, publique. Importante isso aí. Mas, enfim, essa é a historinha de Beckley, que reforça o que todos nós já conhecemos, que os dados de estações de superfície são, sim, confiáveis. Obrigado.